E olha que interessante, um evento mundial comemora a chegada de itens e brinquedos da saga Star Wars. Milhares de fãs se reuniram em várias partes do mundo para o Force Friday. E para acompanhar essa galera maluca aí pela franquia, a nossa repórter, a Renata Teodoro, foi até uma das lojas que participam da ação aqui em São Paulo. Boa noite, Renatinha, como é que está a movimentação por aí? Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, Érica, a movimentação aqui está a todo vapor, viu? Tem muita gente, cerca de 400 pessoas vieram prestigiar os lançamentos da saga Star Wars. Teve fila mais cedo, a gente está aqui desde cedo acompanhando o pessoal. Teve fila, teve fã vestido de personagem, o pessoal adorou, tirou foto. E ninguém melhor para falar com a gente do que o vilão da saga Star Wars, Darth Vader. Darth, explica uma coisa para a gente, conta o segredo. Por que os fãs são tão fanáticos pela série? Bom, Star Wars foi lançado em 77 o primeiro filme, e na época ninguém esperava um filme de ficção científica com aqueles efeitos. Hoje a gente vendo, a gente vê que são efeitos mais fracos, mas para a época foi uma revolução muito grande. E o fator principal foram os personagens, foram personagens extremamente carismáticos, tais como Luke, Mestre Yoda, Han Solo, e o Darth Vader, que com quase 40 anos, até hoje é conhecido como o vilão mais conhecido e mais querido de todo mundo. E como é que está a sua expectativa para o lançamento do filme em dezembro? A hype está muito alta, a gente espera muito, a gente vê muito boato, muito rumor, acompanha o que está acontecendo, pouco o que escapa de real que a gente vê. E realmente o filme deve ser muito bom para ressuscitar a saga, né? Nunca morreu, na verdade, mas agora tanto com os novos filmes e os spin-offs, teremos vários anos de Star Wars por aí. E agora a gente deixou o melhor para o final, que são os lançamentos, e o Darth vai escolher o brinquedo predileto dele. Olha só a quantidade de lançamento que a gente tem aí. Darth, agora é com você, hein? Qual que você vai levar para casa? Todos são muito lindos, né? Mas eu, como um Lorde City, não poderia deixar de escolher o Kiloway, que está lindo. Está muito legal, uma figura muito bonita. Bom, e agora a gente vai ver como foi o Force Friday nos outros lugares do mundo. No Rio de Janeiro, os fãs se reuniram na praia de Copacabana para conhecer de perto alguns dos brinquedos da franquia. Outras 15 cidades de 12 países também participaram do evento. Em Sydney e na Austrália, foi possível ver as articulações especiais dos bonecos. Segundo funcionários desta loja, cerca de 100 fãs estavam ansiosos para entrar e serem os primeiros do mundo a comprarem as novas mercadorias. No Japão, a contagem regressiva foi acompanhada por centenas de amantes da série. Além de camisetas e mochilas, miniaturas de itens do filme também serão comercializadas. As estimativas para vendas são promissoras. Em um ano, as empresas devem faturar cerca de 5 bilhões de dólares, o equivalente a quase 20 bilhões de reais. Eu espero que eu vou pedir todos de Natal. O próximo filme da trilogia, Star Wars, O Despertar da Força, chega às telonas em 17 de dezembro. O próximo filme da trilogia.